Cora Coralina Poeta e contista brasileira, Cora era uma mulher simples, doceira de profissão. Produziu uma obra poética rica em detalhes da vida cotidiana, caracterizada pela delicadeza e sabedoria de quem passou pela vida e observou cada detalhe do caminho. Confira aqui algumas de suas maiores citações. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes. Fiz a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores. Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Poeta não é somente o que escreve. É aquele que sente a poesia, se extasia sensível ao achado de uma rima, a autenticidade de um verso. Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves na alma. Há muros que só a paciência derruba. E há pontes que só o carinho constrói. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, Renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. A verdadeira coragem é ir atrás de seu sonho, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Se estas citações te emocionaram, por favor deixe nos comentários e me diga qual personalidade você gostaria de ver aqui. Se tiver maior interesse na obra de Cora Coralina, clique nos links abaixo. Por favor, clique em gostei. Ajude-nos a criar mais conteúdos como este. Aproveite e inscreva-se no canal, e ative o sininho para maiores novidades. Obrigado por sua atenção.